Space Crew, um abraço, obrigado pelo canal, sempre vou lá gente, aqui para a tripulação, bora ver o que tem aqui novo para a gente, exatamente, deixa eu ver, deixa eu ver, clicando aqui, personalizado, o que é que tem, tem coisas novas aqui na parte de traje, velho, tem esse traje aqui, cara, nosso traje ele é, ele é, traje blindado muito básico, oferece alguma proteção, né, um traje blindado levemente melhorado, oferece uma proteção adequada, aqui é 10, aqui oferece 5, né, sem restringir tanto que investe, ou seja, não diminui tanto, né, tem um custo claro, evidente, deixa eu ver aqui agora, coldre, cara, isso aqui é interessante, velho, isso aqui é interessante, porque assim, ó, o cara em vez de sair na mão com alienígena, ele pode equipar todos com o que? Essa ferramenta, ah, aqui é a ferramenta de engenharia que eu estava procurando no vídeo passado e não achei, cara, que burro, vamos lá, então esse cara aqui, ó, este coldre carrega uma pistola, né, de plasma, que pode ser usada para definir todo mundo, que equipar tudo é caro, velho, que para todo mundo é caro, mas eu posso equipar alguns, o problema, o problema, cara, é que é tenso, isso aqui eu tenho que pensar, luvas, cara, isso aqui é luvas que, né, proteção contra radiação, isso aqui é sapato, eu estou usando o meu sapato, que é botas energizadas, que tem alguma mobilidade adicional, aqui é o que? Ah, menos 20, mas dá o que, cara? Permite andar normalmente, ah, quando a gente está com, entendi, entendi, aqui quando a gente está com, a gente pode andar normalmente sem gravidade, cara, na nave, então você pode tirar a gravidade e botar em outro lugar, mas não tem necessidade disso agora, eu queria pegar, velho, isso aqui para todo mundo, só que é caro, velho, botar para algumas pessoas, quem, cara, será que, porque esse cara aqui, eu vou precisar disso aqui, tá, isso aqui é uma ferramenta de engenharia avançada, ela melhora muito o reparo, ou seja, as coisas são bem mais rápidas com ele, eu posso pegar os dois? Não sei, deixa eu ver aqui, ok, será que no coldre, com certeza, cara, no coldre, com certeza, é, vai ser tenso, eu vou fazer aquele lance daqui para me jogar ali perto, cara, só eu passar e pegar ali, acho que dá para a gente fazer, aqui a gente não vai utilizar muito não, velho, tá entendendo, velho? Bota, 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 cara, eu vou esperar um pouco mais, principalmente o capacete, cara, isso aqui é interessante, cara, aqui é uma máscara de oxigênio, tá, o capacete dá para a gente, porque proteção, aqui dá oxigênio, hum, é coisa para você pensar, vamos lá para a espaçonave, eu preciso modificar algumas coisas ou alterar, armadura, armadura saiu dois, né, cara, se você saiu dois, velho, você vai ter uma pancada, ou seja, o estilo da galera vai vir mais forte, então, tem que ficar esperto, pelo menos que eu não tenho dinheiro para tudo isso, velho, tá, ó, 88, 16, 32, não dá para botar tudo aqui, né, é basicamente, né, frontal e traseiro, traseiro, tá, mas deixa aí no 1, vamos tentar colocar outras coisas, cara, como por exemplo, o que, cara, sistema, né, botamos aqui, gravidade, o que, que tá ali, aqui tá fechado, aqui tá fechado, aqui, liberou esse cara aqui, esse cara aqui é o que, ó, aqui volta para o 4, ou seja, não tem o 7, mas volta para o 4, eu prefiro permanecer aqui onde está, tá, área médica, cara, isso aqui é interessante, porque é interessante, velho, porque nós vamos, hum, nós vamos, eu vou botar o code de um em dois caras ali, nenhum cara, se eu não me engano, bora ver quem é, nós vamos aqui, ó, área de reparo para dentro, capacidade limitada e velocidade de cura mediana, ó, melhorada, né, 450 de vida, que é 300 de vida, 450 de vida, tem uma boa capacidade de velocidade, aqui, interessante, 2000, velho, é, tá, meu Deus, motor, cara, motor aqui, abaixou a nossa, a nossa durabilidade, né, performance, evasividade mediana, evasividade mediana, não tem uma boa blindagem, quando unificado, emite pouquíssima radiação, ok, avazar uma grande radiação, isso aqui, eu posso colocar 1.500, 3.000, cara, eu tenho que fazer emissões, cara, tem que fazer emissões, aqui, é um motor potente, cara, que aumenta bastante a visibilidade da nave, não tem nenhuma, não tem uma blindagem particularmente forte, vai 400, aqui é 500, né, 400 aqui, 400 aqui, vazar uma grande quantidade de radiação se for unificada, hum, há, cápsula de fuga, deveria, deveria começar a pensar isso aqui, cara, e botar cápsula de fuga, cara, porque senão, assim, eu vou começar a salvar os caras, velho, se inchar muito, eu tenho que farmar aqui, cara, tá, esse vídeo é só pra gente farmar, com certeza, farmar dinheiro, crédito, né, e pesquisa, a gente não usou ainda em um minuto, né, cara, então tem que farmar esses baixos aqui, cara, sabe, tem que farmar esses caras aqui, transporte de suprimento, resgate de astrônio de novo, força da Fasmid, explotar o transporte vai dar um pouquinho mais de dinheiro pra gente, é uma só, recupere sonda de comunicações, e aí, velho, será que a gente vai nesse cara aqui? Porque, assim, não tem save esse jogo, cara, não tem save, cara, eu vou farmar aqui, é melhor depois a gente vai pegar uma missão fodona, vamos farmar, tá, quando tiver no local, a gente já volta aí, beleza, já tem aqui, já, deixa eu ver os inimigos, eles já estão aqui, aonde, ali, ali, cara, o que foi que eu fiz, cara, eu, 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 eu botei o UJ aqui, porque os caras, quando eu saio aqui, vão direto pra esse lado aqui, sabe, gente, eu não sei se eles procuram, ó, o cara, tem mais gente ali, ó, cadê, 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 ali, tem mais gente ali, ó, deixa eu botar aqui, forçar disparo, forçar disparo também, eu não sei porque os caras vão direto nesse lado aqui, eu não sei se eles vão pra um mecânico, tá, mas a gente colocou ele aqui pra, porque assim, ó, se eles vierem pra cá, automaticamente pra cá, eu coloco o Alevi e o Lee, tá, com armas a punho já, cara, porque assim, dessa forma, dessa forma, a gente já, ó, vem na cara da mina, né, na cara, velho, da nave, velho, é um miserável, né, cara, tem outro ali na lateral, que eu já peguei lá, ali, não, não peguei, não, tá, então, peguei aqui, ó, do lado, mais duzentão, experiência, tá meio que do lado, BF, perfeito, tem alguma coisa aqui, não, tá tudo suave, isso, escuta ok, tá ok, vamos só agora pro objetivo, cara, entregar a nossa, nossa carga aqui agora, tá, então, eu, eu espero que, né, eles vinham automaticamente pra cá, pegar, porque aí eu coloco o code de arma neles dois, eles já conseguem disparar, então, eu pego essa arma aqui, jogo aqui no chão, na passagem aqui do Lee, ele já protege aqui, pega, ele já sai, pega a arma aqui, já protege aqui, ou aqui, seja lá onde for, a gente bota pra perseguir, e vamos embora, cara, ok, vamos colocar aí, é, deixa eu ver aqui, pronto, eu vou só carregar, na verdade, não tá nem na missão ainda, né, era pra contar quantos saltos tinha, cara, Ok, foi fácil agora, já matamos o pessoal aqui agora, vamos entregar agora o material aqui ao, ao cara, né, farmando, né, cara, definir o curso, rapidinho, pousar aí, entregar esse material, e ir pra outra missão, né, ir lá, pegar outra missão, farmar, e comprar mais coisas, vamos lá, Ok, o farm deu certo, ganhamos o dinheirinho aqui, e agora o piloto deu pra gente aqui, ele aumenta drasticamente a velocidade de carga de hiper salta, enquanto houver inimigo presente, ou seja, ele vai embora, cara, sabe, se você quiser fugir da batalha, tá aí, esse analista aqui, ele, 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 aumenta o ganho de XP, né, cara, por um período, isso aqui é interessante, cara, e o nosso amigo, o nosso oficial também, eu testei lá, o lance de, de a gente ficar furtivo, realmente, todo mundo para de atirar, tá, ele fica, isso é bom pra você reparar alguma coisa, sabe, gente, se você quiser reparar alguma coisa, a nave tá muito danificada, você ativa esse cara, você ganha um tempo, pra você reparar, o escudo sobe, sabe, muita coisa, tinha muita coisa acontecendo ainda lá, menos que tenha alienígena dentro, tá, gente, então, é bem legal, isso aqui é sobrecarga de escudo, ele aumenta temporariamente a efetividade de escudo da nave, mas fará o gerador de escudo vazar radiação por um período de tempo depois, ou seja, é tenso isso aqui, mas, dá pro gasto, quem quer usar isso aqui, beleza, isso aqui são estratégias de último recurso, praticamente, né, velho, vamos aqui, treinamento, vou agora não, vamos farmar, cara, missão, negócio, vamos resgatar astrônoma, vamos lá, cara, missão 2.000, mais 500 mil aí, quando a gente estiver lá, novamente, a gente volta pra mostrar pra vocês, ok, estamos aqui na Prometeu de novos, de novos, de novos, você vê que esse cara aqui, eu tomo bastante dano de cara, então, eu vou trocar de logar com ele, tá, realmente, cara, os bichos vêm direto pra esse cara que tá aqui, não é pro mecânico, tá, direto pra esse cara que tá aqui, velho, então, o Alevi agora que vai trabalhar nessa forma aí, vamos atracar ali, e isso, e pegar logo essa doutora aí agora, cara, não sei se depois que eles pegaram, que eles sofrem alguma coisa, né, curso atualizado, tá, para as coisas ficarem mais rápidas, vamos lá, pegar ela aí, beleza, pousamos, recolhe a mulher aí, por favor, o problema é que os caras vão querer invadir, né, beleza, vamos cair fora aqui agora, e preparar agora pro ataque, né, rota mais rápida, e tem a rota mais segura, vamos lá mais rápida, cara, vamos lá mais segura, vamos lá mais rápida, autodestruição, definir o curso, já foi feito, vamos cair fora, vamos sair de perto da, da Prometeus, pra não morrer, né, autodestruição já aqui, e aí, e aí, não vai aparecer inimigo não, não, só a explosão da, ok, pressionar a TAB, carregar, e avançar, então, aquele lance que a gente pensou do Code, cara, vai ser interessante, viu, que inimigo, atividade inimiga aumentada, tem um, tem um cara ali, né, vamos já, focar na base, cara, focou na base, deixa eu ver como é que tá aqui, você já pode chamar o suporte pra caça, não, ou você pode focar no disparo, né, cara, exatamente, vamos lá, vamos trabalhar, cara, fortemente nisso aí, cara, tem mais três caras aqui, velho, olha aí, muita gente aqui, cara, e aí, quando estiver no foco, eu vou ligar o modo futil aqui, pra mostrar pra vocês, prepara pra forçar os escudos, cara, repousa os escudos, todos eles, cara, dois, um, vai, boa garota, e aí, olha o cara aqui, pega a bala, velho, vem pra cá, tacar os inimigos, tá aí, velho, cadê, cara, manda uma evasiva, evasiva, isso, senta aí, meu velho, daqui a pouco tem o suporte aliado aí, velho, tem um fogo ali, né, futuro escudo tá aqui, devia ir pra cá, aqui, se não, pega fogo, cara, na zurra toda, o esporte de caça não foi ainda liberado ainda, muita gente aqui, cara, vamos lá, vamos lá, cara, fogo aonde? fogo aonde, cara, apagar fogo, cadê, esporte de caça, se não foi liberado ainda não, eita, cancelar, cancela, defensivo, a gente vai se lascar, velho, como que tá o, como que tá aqui, vem pra cá, velho, corre, 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 aliás, guarda primeiro, se não ele vai carregar isso aí, nas costas, cara, suporte de caça, vem, vem, cara, ótimo, suporte de caça aqui agora, velho, a gente vai tomar pra cara, pra vazar, velho, como é que tá a nossa nave, cara, senta aqui, velho, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, repõe o escudo, não pode, é, módulo furtivo como é que é, não, não dá nem pra fazer agora, cara, porque senão a gente vai gastar essa, 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 essa carta, velho, e a gente não quer isso, né, velho, sobe o escudo, boa, tem um cara aqui, velho, a gente não tinha visto, velho, cara na frente, cara no fundo, cara atrás, esse cara do lado, lá ele, pega aqui, ali, aqui, aqui, pilotada evasiva, cara, boa, garoto, suporte que a caça já veio, atacar os inimigos, boa, arrebente esses caras aí, velho, olha aí, velho, logo no escudo, cara, levou o escudo da gente aí, velho, vai, 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 corre, 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 boa, levou o escudo, cara, boa, garoto, volta lá pro seu posto, para atacar os inimigos, vai logo lá, vou do escudo, velho, 100% cada um, não, 25%, não vai, não vai, não vai, não é nem tão tenso assim, velho, nem tô olhando, sei lá, a gente, sei lá, a gente já tá, como é que tá aqui, tá ok? É, cara, tenso, é, não vou botar ninguém aqui na, na, na meu mata não, cara, as caças estão trabalhando ali pra caramba, ainda basta descer, é, quando comeu, e eu nem liguei ainda o modo ainda fogo, porra louca, ok, vamos voltar pra base, cara, eu ia fazer três missões, né, mas eu vou fazer só duas, né, senão a gente vai ficar comendo o tempo todo de vocês aqui, então é que aí foi farmando, vou fazer a terceira, e no vídeo que vem a gente já volta já com esse dinheiro, já encaixa pra gente trabalhar de outra forma, valeu, abraço, fui!